Fala moçada, como que vocês estão? Vocês estão tudo beleza ou não? Gurizada, estou começando mais esse vídeo, como você já deve ter reparado, a gente está com a nossa nova conquista aí Estou começando esse vídeo, gurizada, para quem viu aí no começo do vídeo, a gente já deu uma aceleradinha aí com um Renegade E é bem provável que ele vai querer dar uma empurradinha na gente, tentar pelo menos, né? Olha o serviço Então bora, né? Renegadezinho aí, isso aí é aquele Renegade T270 Então é que eu acho que é 1.3 turbo, né? Esse Renegade aí anda, filho Esse Renegade aí é diferenciado Mas, né? Estamos de Passat Passat 2.0 2018 Estamos super carregados Eu acho que no Jetta a gente nunca carregou tanto assim Mas, vambora, né? Vamos acompanhar o Renegade aí, ver o tanto que ele anda Ver se dá aparelho para nós O negócio é que ele está levinho, né, gurizada? Dá para ver que é só um homem que está ali dentro E vamos dar umas retomadas juntos, né? Eu sei o carro que eu tenho agora Já faz uns dias que a gente pegou Ó, vou acompanhar Nem estou nem de pé Está no modo normal Vou colocar no modo Sport Que o bicho fica diferenciado Freio forte ali Vou colocar no modo Sport Que ele fica diferenciado, hein? Esse aqui sim dá gosto de usar o modo Sport Ó Vamos ver se o Renegade vai dar pé mesmo no fundo E aí Na verdade, agora a gente tá meio sem parede. Pra falar assim, não, ele tá dando pé total mesmo. Mas vamos ver o tanto que ele anda aí. Porque agora vai ficar diferenciado aí os negócios, hein? Ó, ar ligado, o carro super carregado, gurisano. A gente teve que fazer o balanço da nossa empresa lá, que é o controle de vendas. E ele tá continuando pra falar pra mim que eu posso apodar. Daí eu tive que levar toda a minha mercadoria pra empresa, né? Pra fazer a contagem, a conferência e tal. Daí agora eu tô tendo que levar aos poucos pra nossa sede de novo. Ó, não tô de lacrar, deixa eu lacrar o pé aqui, encostar atrás dele logo. Ó, vambora. Agora é diferenciado o negócio, hein? Aí eu tô tendo que levar tudo de volta pra... Tudo de volta não, né? Levar pra repor meu estoque. Ó, 170. E tá andando, fi. 180, olha. Vai dar duzentão aqui, eu acho, hein? Ah, segurou. Tem uma carreta lá. Aqui vem ele vai abrir pra podar, eu vou abrir atrás dele e vou passar ele ainda. Ó, ele já viu lá de cima que não tá vindo ninguém. Ó, eu já vi também. Então, vambora. Oi. Hoje o Passat vem jantando, jantando, jantando. Deixa eu lacrar o pé aqui que ele vai apodar esse caminhão. E nós também. Começamos começado já, né, Grisada? Com o Jettel eu era louco pra achar esses T270 pisando e nunca consegui. Ah, agora o primeiro vídeo que a gente tá fazendo com o Passat na estrada, já achei, irmão. É, mas é assim mesmo. É igual quando eu peguei o Jetta, Grisada. O Jetta... Quando eu peguei o Jetta... O... E eu era louco pra achar que esses Corolla pisando, né? Aí quando eu peguei o Jetta, primeiro vídeo, Corolla. Tá até com 700 mil views esse vídeo. Que a gente fez com esse Corolla. Corolla, é... Se eu não me engano, era o Altis. É, eu sei que era o mais completão. Corolla, Altis. Você tá doido, top demais. Renegade. Esses carros aí, o pessoal tava andando fazendo umas comparações, né? Desses... Esses carros novos. Ó. Aí é cagado, hein? É duas carretas aí. Olha lá. Mas ele tem força, né? O Renegade. Deixa eu tirar do modo Sport. Colocar no Comfort. Porque senão ele fica acelerado. Tipo, querendo pisar, entendeu? É que na verdade eu vou ter que buscar ele agora, né? Onde ele já tá lá. Aí, gurizada. Vamos buscar o Renegade. Vamos buscar o Renegade. Você sente uma... Um... Sabe? Um empurrar do peito pra trás eterno, sabe? Enquanto você tá de pé embaixo... Você tá sentindo aquele... Aquele trem te empurrando pro banco aqui. É diferente, hein? Aqui na frente tem um... Tem um... Tem um par-down. 0.34, 0.35, força G. O foda é o peso que o Passat tá carregando, cara. Aqui se der... Se der brecha eu vou passar ele. Porque... Se não depois o pessoal do grupo aí do... No canal fala que... É... Que a gente não passou e tal. Então... Tomemos bem. Eu tô acompanhando por enquanto pra ver. Mas eu vou passar ele. Eu quero passar ele na hora que ele tiver... Na hora que ele tiver estigado mesmo. Ó. Como vocês podem ver, ó. O carro tá de sexta marcha. É... 3 mil giro. Renegade tá aí na frente. Conforme ele tá se distanciando... A gente vai... É... Acoxando mais do acelerador. Mas a princípio eu tô só encostando, tá? Mas esses carros andam, cara. Nossa senhora. Aqui na frente eu não sei quando que duplica. A gente vai demorar ainda. Pede um ovo. O jeito que passa, gurizada. Oropausz. Corro寿. Corro Deus. Corro.